Aproveitar aqui, pela segunda vez consecutiva, o Ministério da Saúde quer fazer propaganda, né? Quer fazer uma campanha para estimular a vacinação contra a polio. E pela segunda vez, o ministro Alexandre Moraes do TSE nega essa campanha de vacinação. E daí o pessoal começa a aproveitar, né? Olha, não vão vacinar contra a polio que o presidente é negacionista, ele é contra a vacina. É o tempo todo assim. Crianças que, porventura, adquirem polio, tem um responsável, Alexandre Moraes, no TSE. Que tudo ele faz contra o nosso governo. Então, não se brinca com essa questão de saúde. Nós queremos, o mais rápido possível, lançar essa campanha que existe, periodicamente, para que a garotada vá se vacinar contra a polio. A polio praticamente erradicada no Brasil. Será que ela voltará? Tem um responsável. A gente está falando, pela segunda vez consecutiva, o Ministro da Saúde, que roga, busca fazer isso aí e o TSE impede.